Atenção, é a hora que o bicho vai pegar Você está curtindo o clima dos bairros Logo logo os índios vão atacar e você vai ter a chance de saciar sua fome A número 1 do Brasil Calma Pipo, não vem a hora de fazer a festa hein Só quero ver, afinal você só está aqui porque dizem que é bom nisso Eles chegaram, eles chegaram, pra cima deles Pipo, pra cima deles Acaba com eles, ataque, ataque Essa é a número 1 Volte aqui Pipo, volte aqui, não fuja Ah Pipo, eu sabia que você não era de nada Três décadas, satudim do Brasil A número 1 do Brasil Essa é a número 1 Coracão, 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 coracão A número 1 do Brasil Você sempre vem aqui só pra tomar um sacote Coracão, é coracão, tira a onda porque pode Com a buracão, coracão, coracão e cora Você sempre vem aqui só pra tomar um sapote Exclusividade Buracão 2000, a número 1 do Brasil Você está curtindo o clima do país com a Buracão 2000 A número 1 do Brasil Essa é a número 1 A número 1 do Brasil Lançamento Buracão 2000 A número 1 do Brasil Buracão 2000 Você está curtindo o clima do país com a Buracão 2000 A número 1 do Brasil Essa é a número 1 A número 1 do Brasil Exclusividade Buracão 2000 A número 1 do Brasil Essa é a número 1 A número 1 do Brasil A número 1 do Brasil A número 1 do Brasil Lançamento Buracão 2000 Buracão 2000 Buracão 2000 Buracão 2000 A número 1 do Brasil Atenção Atenção É a hora que o bicho vai pegar Essa é a número 1 Buracão 2000 Buracão 00 Buracão 2000 Buracão 2000 Amor, nunca te deixei Por ti me apaixonei Mas você não me dava valor Resolvi me afastar Mas você se liga que sou eu O seu verdadeiro amor Nunca pensei de acontecer Eu queria valorar você Quando a gente se afastou Aí aumentou o meu amor O meu amor pode deixar Não vai mais sofrer Porque eu já voltei pra você Com muita certeza eu vou falar Pra sempre, sempre vou te amar Amar número 1 do Brasil Por que amo você? Por que quero você? Você está curtindo o Clima dos Bairros Com a Furacão 2000 Por que amo você? Por que quero você? A número 1 do Brasil A número 1 do Brasil Nunca pensei em te deixar Meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo E eu aprendi que tudo acabou E hoje eu sei que me deixou A sensação do Clima dos Bairros Faço de tudo Faço de tudo pra te esquecer Procuro uma alguém Mas quero você Eu fico tentando Mas não dá Já chega Já chega Já chega não vou mais me enganar Já chega não vou mais me enganar Você está curtindo o Clima dos Bairros Com a Furacão 2000 E aí meu mano A número 1 do Brasil Estou sabendo Que uma gata Desculachou no Morro do Borel Me sabem A que é uma gata Com se une das duas morenas Com aquele rebolado Que é mais ou menos Dois mil Então mostra de progresso Dois mil O fato que fiz foi maldade Que ela me desculpa Para eu perdoar Ou cada um que diga é verdade Eu não quis te magoar Essa é mais uma paldição Com a Furacão do Rio A número 1 do Brasil Porque me abandonou Volte pra mim Meu amor Só você que faz minha vida Ser feliz Sentindo o fio Coração Mas eu sofro muito Tenho fé Dentro do meu coração Hoje você vai parar Minha paixão Ô pãe Que era sem você Não sou feliz Por isso peço Que me diga Dois mil Gata Meu destino é marcado A número 1 do Brasil Eu estou É 100% bolado Porque me abandonar Tu me traz Mil lembranças da vida Lançamento Huracão Eu estou Mas eu É ver você Gata linda Mas eu não Eu estou Tendo motivo Porque me faz sofrer Não entendo Por que ter me deixado Eu penso E fico revoltado Gata Você está curtindo o clima do fome Com a Furacão 2000 Lançamento Furacão 2000 A número 1 do Brasil Só você Só você que me fascinou Só você que me alucina Só você que me faz ter irá Com o seu jeito de amar 2000 Essa é a número 1 A número 1 do Brasil Furacão 2000 Só você que me fascinou Só você que me alucina Só você que me faz ter irá Furacão 2000 O seu jeito de amar Eu só quero ser Três décadas Sacudindo o Brasil A número 1 do Brasil A número 1 do Brasil Essa é a número 1 do Brasil Inclusividade Furacão 2000 A número 1 do Brasil 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 Vem aqui, mas não conhece a realidade Essa é a número um Essa é mais uma produção do Copom Da Furacão 2000 Você está curtindo o Clima dos Bajos Com a Furacão 2000 A número um do Brasil Essa é a número um A número um do Brasil Essa aqui é Furacão Eu disse Furacão A número um do Brasil Você está curtindo o Clima dos Bajos Com a Furacão 2000 Propa de elite Osso duro de ruê Propa de elite Osso duro de ruê Fazenda A número um do Brasil Essa é a número um A número um do Brasil A número um do Brasil A número um do Brasil Porque coisa alemão Porque coisa alemão É sem dó nem compaixão A número um do Brasil Se vir pro combate Vem com disposição Porque coisa alemão É sem dó nem compaixão Se vir pro combate Vem com disposição Porque coisa alemão É sem dó nem compaixão Você está curtindo o Clima dos Bajos Com a Furacão 2000 Lançamento Furacão 2000 A número um do Brasil A número um do Brasil Essa é a número um Eu vou falar agora Do Morro da Conteção Pois tem a rua Anitta A torre e o Biquião Tem a massa do Buraco E também do Fazendão Toda essas galera Vem fazendo a união Exclusividade Furacão 2000 A número um do Brasil Boa Lagoão Do Morro da Conteção Por lá só mora choque E malandro sangue bom Boa Lagoão O Morro da Conteção Por lá só mora choque E malandro sangue bom Você está curtindo o Clima dos Bajos Com a Furacão 2000 A número um do Brasil Rômulo anuncia pelo rádio e na TV Que neste fim de semana Tem baile funk pra vocês Eu bato no meu peito E comprovo meu irmão Todo Rio de Janeiro Dança com a Furacão Tenta todo mundo Tenta Mas é ruim de adorar Furacão é tradição Ninguém toma o meu lugar Verde azul e amarelo São as cores do Brasil O branco quer da paz Vem da Furacão 2000 Zona leste, zona oeste Zona norte, zona A número um do Brasil E o funk agradeça a número um E se pensa em onde a minha cidade dominar Trove só o coração Você tem que recitar Vamos invadir Vamos invadir ali Essa é a número um do Brasil Vamos invadir Vamos invadir ali Vamos fazer agora Vamos invadir Vamos invadir ali Vamos invadir ali Vamos invadir ali Você está curtindo o clima dos parques Com a Furacão 2000 A número um do Brasil A sensação do punk Furacão 2000 Gigante Gigante Exclusividade Furacão 2000 A número um do Brasil A número um do Brasil Essa é a número um Você está curtindo o clima dos parques Com a Furacão 2000 Furacão 2000 Furacão 2000 A número um do Brasil Eu não estou acreditando Essa é a número um do Brasil Roubar o meu coxinha Eu não estou acreditando Roubar o meu coxinha Mixagens DJ Leandro Mixagens DJ Leandro Essa é a número um Dois mil A número um do Brasil Dois mil A número um do Brasil Ofra Earl どう A número 1 do Brasil A sensação do funk, furacão 2000 Gigante Você está curtindo o clima dos pais Com a furacão 2000 A número 1 do Brasil A número 1 do Brasil 2000